Olá, Carlos Turinho. Boa noite para você ligado aqui no Link Espírito Santo. Bom, aproveitando o mês de comemorações para o aniversário de Roberto Carlos, até os artesãos resolveram desenvolver peças inspiradas nas músicas que o rei desenvolveu durante toda a carreira. Confira na matéria como foi que elas transformaram algumas de suas composições em peças de artesanato vendidas em cachoeiro. Peças inspiradas nas músicas de Roberto Carlos. Essa foi a ideia criativa que os artesãos de Cachoeiro de Itapemirim tiveram para vender as suas peças. Aqui em Cachoeiro nós não temos nada assim que a pessoa possa estar levando de lembrança. Aí nós criamos esse trabalho com os temas das músicas do Roberto Carlos. Em Almofada agora nós temos outra coleção que é Cama e Mesa. Os desenhos são criados pelos próprios artesãos que também executam os bordados. Leva de 10 a 12 horas, dependendo do tamanho do desenho. Porque são feitos por nós, né? Desenhamos e levamos para o Sebrae, o Sebrae aprova e nós fazemos, colocamos em prática. E além dos bordados, esse estande que fica na casa do Roberto Carlos em Cachoeiro, tem vários outros produtos, que vão do Roberto Carlos de palha até objetos de granito. Temos a cantina, né? Que está aí as delícias para as pessoas se deliciarem. Temos o artesanato que são as bonecas, baús, panos de prato. Eu trabalho com fibra de bananeira e milho também, que tem até um robertinho também. E temos o Lembranças de Cachoeiro, que são em canecas de louça, com a foto da casa do Roberto Carlos e ícones de cachoeiro. Voltamos à vitória com você, Carlos Turinho. Uma excelente noite para você!